Música Decorreu no Monaco, no passado dia 12 de dezembro, a cerimónia de homenagem ao matemático José Sebastião e Silva. Na cerimónia estiveram presentes membros do governo, da equipa reitoral da Universidade de Lisboa, membros da Sociedade Portuguesa de Matemática, familiares e amigos do professor. Após a sessão de abertura, onde foi evocado o importante papel que Sebastião e Silva teve na investigação matemática e no seu ensino em Portugal, foi realizada a cerimónia e lançamento do selo e carimbo do CTT comemorativos do centenário do nascimento de José Sebastião e Silva. A cerimónia contou ainda com uma mesa redonda onde alunos, colegas, amigos e familiares recordaram momentos vividos e particularidades do professor. Seguiu-se o lançamento do catálogo das posições José Sebastião e Silva, o homem e o cientista ou professor, que se encontra no átrio da reitoria da Universidade de Lisboa. Seguiu-se um porto de honra em comemoração do 74º aniversário da Sociedade Portuguesa de Matemática, da qual Sebastião e Silva foi sócio-fundador. A cerimónia terminou com um recital de piano por José Eduardo Sebastião e Silva, filho do homenageado. Para além da cerimónia de homenagem da exposição, as comemorações do centenário do nascimento do matemático contam com várias iniciativas que juntam duas das escolas onde foi professor catedrático. A Faculdade de Ciências e o Instituto Superior de Agronomia.